Pouco depois e durante um mês, o ex-assessor do primeiro-ministro britânico Gordon Brown vem dar uma ajuda aos McCann em part-time, volta a 18 de setembro, a tempo inteiro. Uma semana depois desta declaração, o novo embaixador britânico em Lisboa, Alex Ellis, escreve ao homólogo norte-americano a confirmar que a polícia inglesa tem provas contra os McCann, segundo a Wikileaks citada pelo El País. Menos de um mês depois, a 19 de outubro, Gordon Brown aproveita a cimeira da União Europeia em Lisboa para falar com José Sócrates sobre a cooperação policial no caso Mehdi. Por esta altura, as autoridades britânicas têm em mãos também factos relacionados com o caso Freeport. Mas o ex-assessor de Brown, que passou a porta-voz de McCann, tenta desvalorizar. O governo britânico não pode e não está envolvido nesta situação. A autoridade de investigação adequada é a polícia portuguesa. Agora, na Embaixada do Reino Unido, em Lisboa, o silêncio. O embaixador Alex Ellis não fala e fonte oficial desta representação diplomática disse à TVI que, quando se trata de divulgação não autorizada de documentos classificados, a embaixada não faz comentários.